...cancelada. Em seguida, nova largada e pane nos computadores da organização da prova. Outro cancelamento. Mas houve tempo para que alguns carros batessem. Os pilotos sentiram falta deles quando voltavam para os botes. Na largada para valer, Schumacher Pole Position partiu e em 20 voltas abriu 20 segundos de vantagem para a trulhe da Jordan. Veio então uma série de acidentes e quebras. Alesi da Prost, Pedro Paulo Diniz da Sauber, Ricardo Zonta da BAR. Esses não interferiram tanto no resultado da corrida. Mas Rubinho, em oitavo lugar, começou a se beneficiar quando Mika Hakkinen teve problemas no freio do seu carro e perdeu posições ao parar no bote. Ralf Schumacher bateu e sofreu um corte na perna esquerda. Schumacher abandonou a prova quando liderava. Problema na suspensão traseira. Melhor para David Coulter, que não bateu e ganhou a primeira posição de presente. Quem ganhou o segundo lugar foi Rubens Barrichello, repetindo a colocação de 1997 com a Stewart. Passar aqui em Mônaco é praticamente impossível. Eu vi a largada indo para o Belelé. E aí eu falei, bom, agora realmente tem que manter a paciência e poder lutar na hora que tiver que lutar.